Acesse agora mesmo Pequeno Gravações Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, 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 dá, dá Pra gente se amar No balanço da rede só tomando vento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede só tomando vento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Alô, história de uma mídia Arrocha, amigos, que é o nome do canal Bora, moto, divulgações Oh, 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 oh Tô ofro pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, vem, dá, dá pra gente se amar Num balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Num balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Acesse agora mesmo o Tecano Cartações Você teve a oportunidade e a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde, só feriu meu pobre coração E você roubou, o tempo passou, nenhum beijo encaixou e nem vai encaixar Foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro o prato e só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro o prato e só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo Você teve a oportunidade e a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi coxindo e só feriu meu pobre coração E você roubou, o tempo passou, nenhum beijo encaixou e nem vai encaixar Foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro o prato e só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro o prato e só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo Acesse agora mesmo Pequeno Gravações Aquele beijo especial pra todos meus cantores Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor o coração não traz Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina antes Pelo amor de Deus Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Acesse agora mesmo Tecnogravações E acabamos se encontrando Foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso Defesa Foi copiador Em mim você fez um furto Baby E meu coração tu roubou Amor sem amar me feguebrador Mas e se tu quiser Eu quero Juro E me você fez um furto Baby E meu coração tu roubou Amor sem amar me feguebrador Mas e se tu quiser Eu quero Juro fico Amei Já amei Assim que eu te vi A mira focou em mim E atirou E acertou em mim Em mim Em mim você fez um furto Baby E meu coração tu roubou Amor sem amar me feguebrador Amor sem amar me feguebrador Mas e se tu quiser Eu quero Juro Em mim você fez um furto E acertou em mim E acabamos se encontrando Foi chato E eu te encerro Pra todo o meu corpo Querer você Assalto perigoso Sem defesa Fui golpeador Em mim você fez um furto Baby E meu coração tu roubou Amor sem amar me feguebrador Amor sem amar me feguebrador Ai se tu quiser Ai se tu quiser Se tu quiser eu quero Juro fico Amei Já amei Assim que eu te vi E a minha filha E a minha filha E a minha filha E acertou em mim Em mim você fez um furto Baby E meu coração tu roubou Amor sem amar me feguebrador Mas e se tu quiser eu quero Juro Em mim você fez um furto Baby E meu coração tu roubou Amor sem amar me feguebrador Ai se tu quiser eu quero Juro fico Acesse agora mesmo Pequeno Gravações Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê que beija bem faz gostoso Não que eu me apeguei mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Dá vontade de morder Apertar e levar pra casa Vontade de morder Apertar e levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar e levar pra casa Vontade de morder Apertar e levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê que beija bem faz gostoso Não que eu me apeguei mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Só mais uma vez Ai papai Dá vontade de morder Apertar e levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar e levar pra casa Vontade de morder Apertar e levar pra casa Apertar e levar pra casa Acesse agora mesmo Pequeno Gravações Vai zoar Música pros apaixonados Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Todo dia Todo dia Todo dia Todo momento Está presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Você mudou a minha história Só por causa de você Você mudou a minha história E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo momento Todo dia Todo dia Estar presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Minha história, te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis um dia alguém, você mudou a minha história, a minha história. Entre mil outros pra ela você, no meio de tanto sorriso seu, às vezes ganhar é aceitar que perdeu, eu dei meu amor mas ela te escolheu. É difícil aceitar que ela já tem outro alguém, mas olha eu matando o egoísmo pra ver ela bem. Talvez um perdoe, um te amo a mais, não daria espaço pra ela te encontrar, eu poderia ter forçado a barra, mas quando é amor não precisa forçar. Às vezes prender, machucar mais do que deixar voar, eu nunca imaginei passar por isso um dia, mas a felicidade dela também é a minha. Bora ali um show, Silvio Cedeza é o nome dele, meu parceiro Dênis Cedeza, moral de Alagoas. É difícil aceitar que ela já tem outro alguém, mas olha eu matando o egoísmo pra ver ela bem. Talvez um perdoe, um te amo a mais, não daria espaço pra ela te encontrar, eu poderia ter forçado a barra, mas quando é amor não precisa forçar. Às vezes prender, machucar mais do que deixar voar, eu nunca imaginei passar por isso um dia, mas a felicidade dela também é a minha. Talvez um perdoe, um te amo a mais, não daria espaço pra ela te encontrar, eu poderia ter forçado a barra, mas quando é amor não precisa forçar. Às vezes prender, machucar mais do que deixar voar, eu nunca imaginei passar por isso um dia, mas a felicidade dela também é a minha. Pede o que fazemos, se tu me deseja e te quero também. Tô estalqueando, você diz o que fazer. Pode ser num sigilo pra não se complicar, você namora e eu não quero tentar mais. Não precisa ficar solteira, ninguém precisa saber, eu não vou me envolver. Tudo que rola tem que ser por prazer, não existe sentimento entre eu e você, pode me usar só pra te satisfazer. Eu não vou me envolver, tudo que rola tem que ser por prazer, não existe sentimento entre eu e você, pode me usar só pra te satisfazer. É o Ferinha, repertório pra tocar em todos os paredões. Meu parceiro Alisson Vaqueira, aquele forte abraço. Baby, o que fazemos, se tu me deseja e te quero também. Tô estalqueando, você diz o que fazer. Pode ser num sigilo pra não se complicar, você namora e eu não quero tentar mais. Não precisa ficar solteira, ninguém precisa saber, eu não vou me envolver. Tudo que rola tem que ser por prazer, não existe sentimento entre eu e você, pode me usar pra te satisfazer. Eu não vou me envolver, tudo que rola tem que ser por prazer, não existe sentimento entre eu e você, pode me usar só pra te satisfazer. Acesse agora mesmo, pequeno gravações. A convivência está ruim, sei que é uma fase ou algo assim. Mas toda vez que entrou no quarto, perde o sono e quer sair. Chego na sala e também sai, finge que liga pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar. Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente dispensente. Mas entre amigos agem com naturalidade, mantendo as aparências pra sociedade. Duas verdades que não se combinam e esse clima faz o amor perder. A convivência está ruim, sei que é uma fase ou algo assim. Mas toda vez que entrou no quarto, perde o sono e quer sair. Chego na sala e também sai, finge que liga pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar. Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente dispensente. Mas sempre amigos agem com naturalidade, mantendo as aparências pra sociedade. As verdades que não se combinam e esse clima faz o amor perder. Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito. Todo mundo tem defeito, por favor, não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes, e por mais que a gente tem. A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar. Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar. Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar. Não fique assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar. Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. E nem tente se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal que a gente tenha se enganado. Nossa história aconteceu no tempo errado. Eu não sou bom em me despedir. Mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito. Todo mundo tem defeitos, por favor, não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes, e por mais que a gente tente. A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar. Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar. Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar. Não fique assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar. Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. E nem tente se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal que a gente tenha se enganado. Nossa história aconteceu no tempo errado. Eu não sou ruim em despedir. Eu não sou ruim em despedir. Mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. Esse amor não vai sair de mim por nada. E nem tente se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal que a gente tenha se enganado. Nossa história aconteceu no tempo errado. Eu não sou bom em me despedir. Mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Tente entender. Acesse agora mesmo Pequeno Gravações. Tô passando pra te avisar. Tá bem pertinho de eu te deixar. Cuida logo do que é teu. Se não vem outra e fudeu. Tu tá brincando demais. Cuidado com esse vem e vai. Que esse mundo é grandão. Se eu me esconder tu não me acha não. Então me ama. Só me ama. Só me ama. Então me ama. Então me ama. Só me ama. Tô passando pra te avisar, tá bem pertinho de eu te deixar Cuida logo, tudo que é teu, se não vem outra e fudeu Tu tá brincando demais, cuidado com esse vem e vai Que esse mundo é grandão, se eu me esconder tu não me achar não Então me ama, só me ama Então me ama Acesse agora mesmo Tecnogravações